Está filmando? Muitas pessoas me perguntam se dá para utilizar argamassa polimérica no tijolo de 8 furos, que é o de 19 por 19 por 9. Lógico que dá. O que acontece é que não é o mais indicado devido a ele ser muito fora de padrão. Um tijolo muito irregular. Vocês podem ver aqui que a linha dele horizontal, ela dá muita ondulação. Por quê? Um tijolo dá 19, outro dá 19,5. Então, dá muita variação na linha horizontal. Mas eu digo para ti, o importante é o aplumado da parede. Então, essa linha horizontal com a massa convencional você não vê, porque a argamassa convencional tem aqui esse 1,5 centímetros. Então, se você colocar ela aqui em um espaço igual a esse, essa diferença aqui, a argamassa convencional, ela tapa tudo. Mas a questão toda é a economia. Você imagina, isso aqui eles começaram 10 e meia. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5. 5 fiadas. Só o pedreiro e o ajudante. Eles vão começar agora aqui nessa outra... Esse outro lado do muro. Então, você imagina, agora são duas horas da tarde, com certeza tiveram o horário do lanche, do almoço. E vocês veem aqui o tanto que foi executado. E uma outra coisa é o desperdício, que com a argamassa polimérica ele é zero. Então, você imagina essas 6 fiadas aqui, 5 fiadas. Se fosse com a argamassa convencional, como que ia estar esse rodapé de desperdício de argamassa? Que só na que foi utilizada aqui, já tem o tanto de desperdício no chão. E sem contar o fator da rapidez, no assentamento dos tijolos. Que agora eles começaram a fazer o assentamento na segunda parte aqui do muro. Aqui na primeira fiada que ele está fazendo, aquilo que a gente chama de dente no desnível, já dá para ser totalmente perceptível. Então, isso aqui, 3, 4 milímetros, a argamassa ainda consegue trabalhar nessa diferença. Aqui também, na primeira fiada ele fez aqui de tijolo de maquinado. Você vê que acima do maquinado bem niveladinho, ele já consegue sair com a argamassa polimérica. Mas, a gente sempre entra no fator do 8 furos, na questão da fijolo fora de padrão. Aí, tem sempre a necessidade de fazer aquilo ali que ele está fazendo. Precisa mudar ele de posição. Essa semana nós já tivemos uma ajudante mulher. E nós estamos aqui novamente nessa obra com outra ajudante aqui, mulher. O que a gente quer dizer com isso, gente, não é nada de preconceito não. O que a gente quer dizer com isso é que a argamassa polimérica é tão fácil de aplicar que não existe um treinamento, não existe nada disso, que é entupir o bico do aplicador. Não existe nada, questão de força, ou tem que fazer um treinamento especial para estar trabalhando com a argamassa. Nada disso. Você já tinha trabalhado com isso já? Não, né? E eu sempre faço questão nos meus vídeos de estar mostrando justamente a pessoa que está usando a argamassa pela primeira vez. Mostrando aí que não há dificuldade nenhuma. Gente, às vezes vocês veem aí pelo vídeo e às vezes você acha que é tão fácil que parece que é impossível. Mas aí é dessa forma mesmo. Agora, como é que você vai saber realmente o que o produto é? É utilizando. Aqui. Estava ensinando ela aqui? Ensinando não, dando dica. Porque aqui, ó, foi assentado com a argamassa convencional. Então ela estava vindo e deixando o friso aqui, passando em cima da argamassa convencional. Não há necessidade. Aí agora você dá uma adiantadinha e eu ajudo você a repor no aplicador para a gente dar tempo do Nenzinha sentar nessa parte que você já colocou. Aqui, a gente estava falando dessa forma, pessoal. Aqui você pode esticar para 10, 15 tijolos na frente. Não tem problema não. Ela não vai secar instantaneamente. Então aqui, ó, na posição da linha. E é essa diferença toda, pessoal, que vai dar a diferença na próxima fiada. Mas não quer dizer que o tijolo vai estar solto. Não, pelo contrário. Porque a argamassa polimérica tem o poder de resistência de tração de 30% a 50% mais forte que a argamassa convencional. É lógico, então o que vai acontecer? Que da próxima fiada é a linha horizontal que nós estávamos mostrando ali naquelas que já estão prontas. Que é essa linha horizontal aqui. Como nós chamamos de junta seca. Então é lógico que essa linha horizontal vai dar uma ondulação. E aqui o que ele já fez? Ele já aplumou várias fiadas aqui. O total das fiadas de canto. E depois ele já está aplumado. Lá na outra extremo, lá, ele já está pegando a primeira parte do bloco, do muro para estar esticando a linha. Então é isso. Estava explicando para ele aqui novamente justamente a questão do friso. Porque isso também pode acontecer na tua obra e não havia necessidade. Aqui também, Nenzinho, de repente na intenção, mas do próximo também, Nenzinho, se você for... Aqui acho que não vai ter nem mais nem mútuo, não, talvez do lado de lá, né? Não precisa nem, Nenzinho, está encabeçando ele. Você pode deixar ele de face com face, entendeu? De não estar colocando a argamassa no meio. Mesmo naquela convencional, entendeu? Porque aqui, eu poderia ter colocado um de face com o outro, entendeu? Não entraria essa massa aqui, ó. Entendi. Ele já deixou as metades aqui, né? Se ele precisar, já... Opa! Eu acabei, eu acabei de esquecer de estar... Fui na hora de sair lá de casa, não estava achando a minha chave. É, ele está... Precisa até ver, eu ia esperar agora que ele acabou. Vem um pedaço para o outro em duas. É. É, tem uma linha. Quando ele começa a cortar o friso.